Neste processo, é possível, no processo de emitir para uma pessoa, né, Regina, eu acho que é o que eu comentei antes, você escreveu aqui. Neste processo, é possível sentir como se fosse uma transfusão de sangue energético entre você e a pessoa que você está aplicando energia? Sim, e eu uso justamente essa expressão. Eu sinto a energia ir de diferentes formas, fazendo diferentes efeitos. Às vezes eu tenho uma determinada sensação, eu identifico um determinado efeito, que eu, para mim, né, eu escrevo transfusão. E a transfusão, eu sei o que eu sinto, cada um vai saber, cada um vai dar o nome que quiser, não precisa ser transfusão, não. Pode ser transmissão para moléculas energéticas, não interessa, o nome não interessa, o que interessa é o que para a pessoa ela interpreta daquilo. Então, é possível sentir e tem sensações que são tão claras que é como se fossem isso, né.